Música Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lise, sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse vídeo é muito interessante, é o primeiro pack de presets que eu criei para a linha da marca de pedaleiras Zoom e começando já com o pé direito para Zoom G11, são presets que funcionam para G11 e funcionam também para Zoom G6 e é um pack de presets worship, só que é um worship alternativo, ele tem aquela cara de worship com reverb e delay mas vocês vão perceber que os drives soam muito bem também para outros estilos só que como a roupagem, o conceito é worship, todos os efeitos estão carregados de reverb e delay mas tudo na medida certa para quem já conhece o meu trabalho sabe que eu trabalho de forma muito profissional os timbres são feitos dentro de uma mixagem, não é feito só que eu ouvindo guitarra brincando de ser guitarrista e vou pôr para vender, não, são timbres feitos com responsabilidade e o meu maior desejo é que esses timbres realmente funcionem para você e que te atendem lá na Line 6 eu tenho centenas de clientes e cara, a porcentagem de satisfação dos clientes é quase 100% vou falar para vocês é 98%, todo mundo que compra gosta dos meus timbres e o que é mais importante, conseguem usá-los e também conseguem evoluir através dos meus timbres o timbre para mim é uma história, é uma história de vida, pode até parecer meio profundo o que eu estou falando mas é sério, quando você compra um preset você está enxergando a forma como o músico que fez aquilo o guitarrista, o profissional, pensa e eu gosto muito dessa analogia, de falar dessa forma às vezes você não está comprando um curso meu, mas de certa forma o preset ele é um curso e um curso é um masterclass cara, porque você está enxergando aquilo que eu fiz então se você tiver vontade de aprender, através do preset você pode estudar e entender o que está acontecendo a arte é isso né cara, a arte é a eficiência de você se atentar a detalhes se atentar a tudo que está acontecendo ao seu redor a tudo que uma outra pessoa está fazendo para que você possa aprender com aquilo e evoluir então seja bem-vindo ao Orchip Sounds são oito presets para pedaleiras 1G11 e G6 são presets que foram evoluídos a partir eles são feitos tudo no amplificador matchless e eu vou estar filmando a pedaleira e mostrando o que eu fiz são dois bancos e cada banco tem quatro presets onde eu vou ter configurações muito eficientes e muito importantes para a sua tocada a performance galera é o seguinte, eu cansei de fazer vídeo no youtube tocando cover cara e aí fica dando aquele negócio de direitos autorais, eu percebo que o youtube bloqueia o vídeo, é horrível então eu acho que eu não vou mais fazer vídeo dessa forma, tocando músicas autorais, músicas de outros artistas então eu peguei, eu sou músico de estúdio, trabalho em estúdio, eu atendo produtores de todo o Brasil eu peguei uma gravação que eu fiz, na verdade não é uma gravação que eu fiz eu peguei uma música que eu gravei para um produtor, eu chamei de Milson Braga do Gospel eu gravei já faz uns três meses essa música, eu peguei a banda tocando, batera, baixo, teclado, a própria voz que é uma cantora inclusive francesa e eu nem lembro mais o que eu gravei de verdade assim, eu não tirei o que eu gravei eu simplesmente dei um play e vim tocando junto, algumas coisas eu lembrei, toquei então é uma performance bem improvisada e a ideia é o seguinte, não tem edição eu não edito os vídeos meus de preset, eu gravo e eu só exporto o áudio para poder você ouvir o áudio claro, não tem como, é impossível, mas não é nada editado, tem erros, você vai perceber que tem erros eu estou trocando som, você percebe que corta o som, tem hora que eu toco meio errado mas a ideia é o que? Eu quero passar realmente como os presets funcionam em uma performance porque a maneira que eu trabalho aqui é exatamente a mesma maneira que você vai fazer ligando sua pedaleira na mesa de som, a ideia é essa, essa é a ideia que eu sempre tento passar nos meus timbres e é por isso que funciona, tá bom? fiquem com a performance, só que antes disso eu vou mostrar como que está programado os presets você vai adquirir via Google Drive, eu vou te enviar, você carrega os presets na sua pedaleira e seja feliz, que eu sei que tenho certeza que vai dar certo, vai funcionar para você, tá bom? qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição, tem o link do meu WhatsApp na descrição do vídeo esse preset vai estar à venda na Hotmart, link na Hotmart mas também você pode adquirir via WhatsApp diretamente comigo eu também posso te mandar link do Mercado Pago, vendo pelo Mercado Livre, pelo meu site vou deixar todos os links aqui para você adquirir e qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar no WhatsApp galera, então é o seguinte, eu fiz aqui o preset, eu estou trabalhando na pedaleira G11 com a função Play Bank, onde eu consigo mudar o banco e ter a visualização dos 4 presets que estão dentro desse banco olha que legal, eu vou ter um Worship Likin Clean e um Worship Drive no Worship Likin Clean, olha eu falando tudo errado eu vou ter um Clean Ambiencia, um Clean Boost, um Clean Tremulo e um Clean Chorus na Performance eu vou, vai ter a nomeação de cada preset conforme vai passando na tocada aí na minha cadeia de Drive eu tenho o Drive de primeiro estágio o primeiro estágio com delay que está animal um Drive onde eu tenho mais peso para fazer a base e o estágio de solo no estágio de solo eu vou ter um pouco mais de volume do que o Drive, um pouco mais de efeito e tem uma pitada de Pog também não é aquele Pog bem aparente, eu deixei ele mais sutil mas ele está ali, depois você pode aumentar também aqui no Edge, aqui você pode aqui você pode aumentar aqui ó no Edge você pode aumentar o volume do Pop, caso você queira deixar aquele som mais Worship ainda, tá? a ideia realmente são presets de Worship com uma pitada de alternativa, de Rock Pop que eu acho que o Worship tem tudo a ver com isso também e com aquela ideia de servir para várias situações principalmente para quem toca em igreja, tá bom? E aí E aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Amém.